Primeiro Crônicas, capítulo 5 Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Ezrom e Carme, os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglate Pilneser, rei da Assíria, levou preso. Este foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes, Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Asas, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baalmeon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão. E eles habitaram nas suas tendas de fronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram de fronte deles, na terra de Bazan, até Salcá. Joel foi chefe, e Safão, segundo. Também Genai e Safate estavam em Bazan. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, sete. Esses foram os filhos de Abiaí, o filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Gune, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazan e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até os seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotã, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Rubem e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve quarenta e quatro mil e setecentos e sessenta que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodabe, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos, quantos estavam com eles, foram entregues em sua mão, porque na peleja aclamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos cinquenta mil, e duzentas e cinquenta mil ovelhas, e dois mil jumentos, e cem mil homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos de meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglate e Pionezer, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Ara e ao rio de Gozã até o dia de hoje. Amém. Amém. Amém.